Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nitai, trazendo mais uma gameplay nessa entre o Manjada. E hoje eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu não posso fazer o modo história, né, porque tem muito... O modo história é só cutscene. Eu não posso mostrar cutscene. Mas eu vou fazer o modo aventura com vocês, que é basicamente o modo história, véi, de Naruto de Playstation 2, tá ligado? Que muita gente deve ter jogado. E eu já comecei a do Naruto, então não tem graça fazer a do Naruto. Olha, eu posso zerar a sala de conclusão. Bom, eu vou começar com a do Gaara. Se vocês gostarem, eu faço a do Naruto, certo? Mas eu vou zerar a do Gaara, certo? Isso vai demorar um certo tempo. Mas vamos lá, vamos fazer a aventura do Gaara. Que se eu não me engano é uma DLC que eu comprei, porque eu comprei um pacote. Mas vamos lá, vamos fazer a história do Gaara aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Carregando, carregando. E eu espero que vocês gostem, sinceramente, porque Naruto é um dos jogos que eu mais estou jogando, cara. Olha o dedo. Agora eu mostrido um dos melhores jogos. Eu gostei desse jeito que as pessoas que estão regalando. Laços do Mar Arenoso Vamos ver Quem será que eu vou controlar? Provavelmente o Gaara, né? É o Gaara Uma nova era Garoto e Gaara Batalha passando SBT, tenho certeza Superando o ódio Já o Shippuden O Gaara é a Kazekage, galera Kazekage é o Hokage da Vila da Aria Uma nova era Sem mais conflitos Isso aí já é a última Última saga que teve na vida Então, é aqui que você está Kankuro Como foi a reunião com os Lordes Feudais? Nenhum problema Aceitaram nossos pedidos Pouco a pouco Eles estão mudando O seu modo de pensar Entenda Essa não Opa Essa era Pera, que? Esta era não precisa só de poder Também precisamos de laços Eu não estou acostumado com a palavra Era No sentido de Era de tempo Por isso que eu buguei É por isso que você recebeu Aquela carta do Hokage Então, essa tal carta É no modo Aventura Naruto Eu tive uma missão Que eu vim entregar uma carta Aqui pro Pro Gara Essa é a tal carta Que ele está falando Sim Tentei marcar uma reunião antes E me enviar uma confirmação oficial Então você vai para Vila da Folha agora? Não Antes disso eu preciso ir para A Ilha Tartaruga Da Vila da Nuvem Outros Kags vão se reunir lá Essa é a Vila Essa é a Ilha Tartaruga É realmente uma tartaruga ambulante A Ilha Tartaruga A de Naruto foi Confinado durante a guerra Exato O Hokage não estará presente Mas todos os demais estarão lá Vamos discutir sobre como lidar com as coisas de agora em diante Naruto criou um caminho para nós Agora temos de construir o resto Entendido Vamos lá Kankuro Vamos construir um caminho firme Até que ele se torne um Hokage Ele no caso do Naruto Tá gente Véi Naruto tem que virar o Hokage Porra É tipo É o que ele fala desde o primeiro episódio O Gara reuniu os Kags novamente Dessa vez eles se encontrarão na Ilha Tartaruga Perto da Vila Oculta da Nuvem Com Kankuro ao seu lado Gara parte da Vila Oculta da Areia Essa é a missão Vamos lá Vamos até essa fucking Ilha Mas antes tem uma lembrança aqui Toque As lembranças ficam assim espalhadas no chão Você adquiriu o fragmento de Moria Kazekage Gara Hum É o Gara versus o Daedra Porque essa batalha rolou Então vamos lá Vamos fazer essa memória agora Foi a primeira batalha do Shippuden É o Gara versus o Daedra O Gara versus o Daedra A Jin O Gara versus o Daedra Nãoathy Mas o Drogue O Daedra A Jin O Gara versus o Daedra A Jin Vamo lá, Veidra! Kuzu! Pegou! Ah, velho! Bem que eu conduzei meu jutsu e ele foi pro ar, mano! Sabaku! Mano, o cara é muito foda, velho! Uai, velho, você não morreu, mano! Nossa, agora morreu! É! O que é o apetite? Mas... O que é o apetite? É isso aí, cara! A maioria das memórias costumam ter umas lembranças, assim, mas essa não porque ela é uma aleatória. Que eu peguei no chão. Que acho que eu não peguei com o Naruto e por isso ela estava aí. Vamo lá. Vamos até... A vila da nuvem. Se eu não me engano, né? Bom, eu vou fazer isso aqui logo, ó. Eu vou teleportar. Ah, sério que não tem pontos de teleporte? Tanto tem que andar. Vamos andar até o lugar que eu tenho que andar. Aí, vocês vão vendo, né? Como é a vila da areia no jogo. Oh! Lord Gara! Chats, obviamente. Dando uma de fã com o Gara. Ah... Onde você vai, senhor? Para o País do Relâmpago. Cuide de tu durante a minha ausência. Sim, senhor! Vamos proteger a vila até o senhor voltar. Não se preocupe. Oh, eu também! Diz o garotinho. Certo, conto com vocês. Esse era o Gara no passado, né? Para vocês verem a evolução. O Gara, velho. Ele era odiado pela vila. Ele era literalmente odiado. Agora... Ele tem fãs. Ele é admirado. Isso é a evolução, né? Na vida. Adeus. Tenha cuidado na viagem. Aí, ó. As pessoas se preocupam com o Gara. É a evolução, como eu ia dizendo, pô. As pessoas... Uma hora elas podem estar na bad. Uma outra hora elas podem estar... Muito bem. Me desculpe pela demora. Não. Tudo bem. Sabe, veio aquela cena a pouco que me fez perceber o tanto que a vila oculta da areia mudou. Ela ainda está em processo de mudança. Isso é só o começo. É. Aparelho da tartaruga. Vamos lá. Era por isso que eu não podia teleportar. Mentira, não. Ainda não posso teleportar. Talvez ainda tenha alguma interação no caminho. Mas... Sei lá. Era para eu poder teleportar. Era para eu poder... Poder teleportar. Que frase estranha. Outra memória aqui. Vamos ver qual é. Naruto Weaver. Naruto contra o Daedra. Ah, é o Naruto contra o Daedra. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui. Naruto contra o Daedra eu não me lembro, velho. Sinceramente. Acho que foi no caminho... Pra... É. Foi no caminho que ele achou o Daedra, eu acho. E o Daedra é um saco nesse jogo. Por que ele fica só a distância jogando essa porra. Vamos lá. Vamos bater nesse mod. Não vou usar o Kakashi. Eu não gosto do Kakashi. No máximo vou usar ele de suporte. Executive Directorhin Magazine. OPPO inversion dele. Você se postura em Epicensurização. Por que ele acabava sem o Poder unavención jogada em Campos? TBSS examinado emisiação. Vamos paraprot Conversa. Não a metade em dia de dia, né? Não temопartатеado em casa. Opàiτο desacoureceu como distribuiu em frases-se. Fechou de com campos. Mas gente. Ela tá cansada. O TBSS atingindo mais. Valeu. Nesse. 1 poucos. Faz alguma coisa aí, Cacá. Ah, você errou. Parabéns. Eita, porra. Merda. Porra, de novo, velho. Olha aí, se esse merda fica a distância, velho. Não tem onde se fazer contra ele, a não ser chegar perto. Ah, ele foge, esse merda, né? Aí, eu fugi agora que aquele aí, porra. Ah, Deidra, vai tomar no teu cu. Puta que pariu, mano. Não, deixa eu entrar. É. Ah, que isso aí é? É agora. Eu não tenho um chakra, velho. Pronto, Kacachi fez algo e ganhando. Tá difícil, velho. Eu vou levar uma nota C. Ah, eu falei? Lota C. A memória foi adicionada João falando comigo no whatsapp Vamos lá Vamos ir para o país do trovão É ali naquele ponto ali Que eu posso viajar pelo mapa inteiro E eu tenho aqui Para o país do trovão Meu Deus, que som alto Ilha Tartaruga Vamos para a Ilha Tartaruga Aí está a Ilha Tartaruga Ela é bem bonita Então esta é a Ilha Tartaruga Todos devem estar no alojamento logo adiante Vamos Vamos lá Olha só os gráficos Assim Eu acho bonito né Não é aquela coisa tipo Full HDzão Mas é bonito Espero que esteja indo no caminho certo Olha só um coelho E dois gatinhos E pássaros Outro ferro E eu vim no caminho certo Vamos falar com a... Esqueci o nome dela Mas ia ser aquela que eu morro o Kage Eles dois na verdade Meio Quanto tempo o Lord Kazekagen Estou atrasado Não Ainda tem um tempinho até a hora da reunião Você chegou cedo Ah Quem mais está aqui Só nós e o Lord Mifune O organizador Onde está o Lord Mifune? Ele disse que iria levar seus subordinados adiante daqui E treinar um pouco Treinar? Não me surpreende vindo daquele samurai super sério Entendido Você vai se encontrar com ele? Sim Tem um assunto que quero tratar com ele Então tá Temos que ir atrás do Espada Shin Ali não ia aparecer nada demais não galera Só ia aparecer Encontre o Lord Mifune Então vamos dar mais uma volta aqui nessa ilha Ver como ela é bonita Impressionante que é a mesma jogabilidade do antigo Naruto Até o mesmo pássaro velho Porque eu tenho os dois narutos anteriores a esse E a mesma coisa velho A mesma coisa Essa parte de andar e tal Tinha que andar aqui e tal E é igualzinho velho Mas vamos lá Vamos falar com ele logo Ah Eu me rendo Hum Parece que treinar é um lugar diferente de vez em quando É uma boa ideia afinal Não concorda o Lord de Kazekage Esses olhos Você deve ter uma pergunta pra mim É tão óbvio assim Deixe-me pedir uma luta primeira Oh O que? Como estou no meio do meu treinamento Eu gostaria que me ajudasse a terminá-lo Não tenho segundas intenções Hum Entendo Entenda Ei Gara Não me importa De qualquer jeito Ainda temos tempo até a reunião Além disso Não tenho me exercitado bastante ultimamente Tá de brincadeira Obrigado Bom Sem mais delongas vamos começar Tá bom então Ninja vs Espadachim Deem suas apostas E por favor Que vocês estejam ouvindo Decentemente Não Vamos lá Kyusabaku Kyus Seu merda Bora lá Come ali Aê Ai É Demi Muita Muita Vai Com Ou Tol Nossa Olha O Vendor Sor Sų Sabako Kyus Pai Vendor Não peguei não, haha. Errei de novo, véi. Fogaram aí, aí foda. Fica parada aí, porra. Não, ele não acertou, véi. Fogaram aí, aí foda. Criar. 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 Bem que, agora não podemos escut goto, o que é o que aconteceu? Eu não posso ver. Não há um caminho para o futuro. Descubra! Descubra! Como você me deu a força para fazer a minha vida? Sim, tem a força para eu te mostrar. Eu não estou. Tão, tão, tão! Mas eu estou. Eu não posso ver se eu não estou. Eu não acredito tanto fazendo uma gameplay, sinceramente. Eu só espero que o audio seja bom. Parece que vamos terminar por aqui. Morro de Kazekage. Por isso que você mudou novamente. Até do que você era na reunião dos 5 Kages. Essa reunião dos 5 Kages. Que aconteceu antes da grande guerra, galera. Naquela época você já enxergava muito além do que as pessoas da sua idade. Gostei do olhar que tinha em seu rosto. Mas agora, percebo que você está completando um futuro ainda mais distante. Contemplando, não completando. Com minha lâmina, posso sentir claramente seu coração e sua vontade. Entendo. Então é por isso que você quis uma luta. Mais ou menos. Outra razão é que eu realmente queria treinar com ele. Puxa coelho desse velho. Então, o cara só pergunta para mim. Tem relação com o que você estava falando. Quero perguntar sobre o que está por vir. Quando a guerra acabou, começamos a caminhar em direção ao futuro de verdade. Mas não podemos só caminhar em direção a paz. Precisamos olhar para a próxima era também. Novos laços. Novos sonhos. Novos caminhos. E o povo... E o povo. Achei que ele ia falar algo mais, mas não. Quem nos levará a essas coisas novas? Sei que há uma tendência para se prender ao que pertence ao passado. Mas também acho importante decidir por deixar essas coisas para trás. Primeiro, queria saber sua opinião sobre o que as outras vilas pensam disso. Hum... Hum... Entendo. Hum... Entendo. Sim. Obrigado por suas palavras. Gara. Você está mesmo olhando para o futuro. E nunca para de seguir em frente. Bom, é isso aí. Gara é filósofo querendo saber do futuro. É melhor voltar para o alojamento agora. Vamos voltar para o alojamento do Tartaruga. Vamos lá. Outra real. Aqui. O Gara, né? É o meu Kage favorito. É o meu Kage favorito. Já que... Eu não gosto do Kakashi. Eu não gosto do Kakashi. E como... O... O Spadashin já falou. Acho que o nome dele é Mifune. O Kakashi virou... O Hokage. Eu não gosto do Kakashi. Então... O meu Kage favorito é o... É o... Gara, velho. É tudo o que você precisa? Ah... Creio que sim. Onde estão o Haikage e o Tsushikage? É... Desculpa o atraso. Ah... O que é isso? Daruui... Ah... Perdão. O fato é que... O Lorde Haikage teve que lidar com um assunto urgente. Então... Eu vim no lugar dele. Ah... Me desculpe por alguém como eu ter vindo parar nesse lugar. Por que eu preciso contar uma mentira tão estúpida? Vai levar um tempo até esquecer essa, chefe. Harui, concentre-se. Lord Raikage escolheu pessoalmente. Sei que esta é uma reunião extra-oficial, mas ainda estou surpreso que eles enviaram a representante para uma reunião de Kages. Malandrinho astuto. Hum, o velhote. Quanto tempo, Lord Onoki? E ela é sua neta? É, quero que ela observe essa reunião para que ela aprenda algumas coisas. Você deveria me fazer Tsuchikage de uma vez. Estou cansada de tanto estudar. Hum... 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 Pois bem, vamos começar. Ótimo, é só começar a reunião. Provavelmente vai ter batalha nessa reunião, eu acho. De memórias. Ou eu vou controlar o Kankuro. Gara cresceu e amadureceu tanto. A vida inteira costumava ter medo do meu irmãozinho. Hum... Não, não era só a vida. Eu também o temia. Mesmo sendo o irmão mais velho. Por isso que eu realmente quero protegê-lo. Fora o fato de ele ser meu irmão mais novo e o Kazekage. Acho que eu preciso mudar também. Kankuro. Gara! Reunião acabou. Obrigado por ficar de vigia. Hum... Hum... Então você quer continuar organizando reuniões mesmo depois de nos aposentarmos para fortalecer os laços entre as vilas. Hum... Hum... Como a velha reunião dos cinco cagas. Vai ser esse o nome? Hum... 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 Os Kags estão todos pensados... Ah, tá. Isso você já leram. Ele tinha razão. Estão todos olhando para o futuro. Seguindo em frente. Bom, acho que essa missão agora tá completada. É. Missão completada. Uma hora. Agora podemos ir para a Vila da Folha, certo? Sim. Prometi ao Hokage que me encontraria com ele. Oh! Nova missão. Tenho que ir para a Vila da Folha. Encontrar com o Hokage. Sim. Sim. Mas, entretanto, porém, entretanto, todavia... Essa gameplay vai ficando por aqui, certo, galera? Tem algumas coisas a falar antes de chegar no ponto de salve. Que... Ahn... WTF? Onde eu posso salvar? Tenho que voltar. Que é o seguinte. Eu tô curtindo fazer essa gameplay. Mas eu preciso de algumas opiniões de vocês. Se o áudio tá bom... Se vocês querem que eu pare de ler as conversas... E simplesmente pulir... Não, eu não acho interessante pular as conversas, certo? Mas... Se vocês querem que eu... Não leia as conversas que vocês mesmos leiam... Comentem aí, certo? Comentem aí. E... Eu quero que vocês avaliem o vídeo. Vocês deem like. Para saber se vocês estão gostando mesmo e tal. E... Véi... É isso aí. Eu tô curtindo muito fazer. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou salvar. E... Esse é o vídeo. Espero que o microfone tenha ficado bom também. Comentem se vocês gostaram. De comentar as configurações e tal. E... É isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo, certo? E... É isso aí. Um beijo. Um queijo. Se inscrevam, deem like, né? Divulguem os vídeos para os amigos. E um beijo, um queijo. Valeu, falou, véi.